E a gente, ouvindo especialistas, pesquisadores, analisando alguns indicadores socioeconômicos, a gente percebeu que a gente está prestes, se já não voltou, porque a gente não tem os dados fechados ainda, a gente está prestes a retomar esse ranking bastante indigesto. Meu parceiro nessa... Na verdade, a gente, como trabalha com TV, é uma equipe grande, enfim. Meu parceiro nessa matéria é o produtor Daniel, que está de férias, por isso não pode estar aqui com a gente hoje. Como é que a gente vai começar? Porque, quando você fala de fome, parece uma coisa distante e que está só nos rincões, ou, enfim, que não chega às metrópoles, enfim. Como é que a gente vai fazer esse mapa no Brasil? Onde é que está essa fome aqui? E aí a gente começou a ouvir pessoas, enfim. A gente foi até Melgaço, no Pará, que tem o pior IDH no Brasil. A gente foi até Guaribas, no Piauí, que é onde foi lançado o Fome Zero, em 2003. Então, a gente tem aí 15 anos de Fome Zero. E, pegando essa questão de que a fome não está tão distante da gente, a gente foi até Japeri, que está a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. E uma situação também, enfim, recebe aí milhões de Reuters em petróleo, e isso não é repassado, isso não chega, as pessoas continuam passando fome. Foi um trabalho, a gente trabalha num núcleo que a gente tem um certo tempo, então, gastamos mais de três meses para entre captação, porque o Daniel que vai, ele é o produtor e, muitas vezes, faz a parte também de repórter, e eu vou pegar esse material, enfim, mais de 60 horas de gravação, e vou decupar tudo isso, vou ouvir todo esse material, vou começar a pensar em como contar essa história e escrever esse roteiro, um roteiro de mais de 45 páginas, enfim. Eu acho que a gente não poderia estar num momento melhor para falar disso, e acho que tenho medo, essas pessoas, a maior parte, tanto em Melgaço, quanto em Japeri, quanto em Guaribas, enfim, em vários outros lugares que a gente não foi, mas você vê que o Bolsa Família, principalmente, é o que não deixa essas pessoas morrerem de fome. Então, no momento, eu acho que é importante a gente falar disso, tomara que elas continuem tendo esse benefício. São pessoas que, onde o desemprego, as taxas de desemprego são altíssimas, a gente tem a exploração sexual de menores como consequência da miséria, da fome, enfim. Então, em Melgaço, as crianças, as meninas, sobem nas balsas que atravessam o Tajapuru para, enfim, se vender em troca de alguma comida ou óleo para a iluminação da casa, enfim. E não há uma escolha. Então, elas dependem, muitas dependem do Bolsa Família, e também não têm nem o dinheiro para pegar o barco para ir regularizar a situação, para ter acesso ao benefício. Muitas se alimentam basicamente do shibé. O shibé é água, farinha e açúcar ou sal, quando tem. E a gente... É um trabalho... É um privilégio você ficar tanto tempo trabalhando num material como esse. Quanto tempo? Mais de três meses. A gente ficou entre captação e edição, enfim. Mas é que a gente não trabalha, o nosso núcleo a gente tem esse tempo aí para fazer. E aí a gente foi explorando o que a gente, quando voltamos para Guaribas, onde o Fome Zero foi lançado, as pessoas continuam dependendo do Bolsa Família. Então, o que virou essa cidade, 15 anos depois do lançamento de um projeto tão importante? A gente foi ouvir o Graziano, que hoje está na ONU, enfim. Mas foi um dos coordenadores do Bolsa Família. E a gente torce para que eles continuem, pelo menos, recebendo esse benefício, que é basicamente a única coisa que eles têm hoje. Qual foi a repercussão desse trabalho? Olha, na verdade, a gente ficou muito satisfeito por poder mostrar essa situação. a gente, quando fala em... É isso que eu estou falando, em fome, parece algo distante ou algo... Você não consegue humanizar muito. Então, humanizar quem são essas pessoas, esses lugares, essas pessoas que vêm e vão até pegar comida em porta de presídio para comer, porque não tem... Você tem... A gente questionou, enfim, alguns órgãos aí, e é óbvio que o que se alega é que não... Dizem que teve corte, não teve corte no benefício, no Bolsa Família, não teve corte, porque houve uma triagem por irregularidades, enfim. Eu acho importante a gente estar sempre de olho nisso. Eu acho que isso é o principal de uma matéria como essa. Estar de olho se realmente essas pessoas continuam recebendo benefício, se não por quê, por que não existe um investimento maior, a questão de IDH, saneamento básico, porque a fome está ligada a uma série de questões paralelas ali, não é só a fome em si. Vocês, exemplo do que... do Stefan... Sobrenome impronunciável. Vocês pretendem continuar monitorando? Porque a gente está monitorando o assassinato das mulheres, é possível que volte a falar sobre o assunto de trans, de mudança de sexo, enfim. Esses assuntos vão sempre voltando. Vocês vão ficar no assunto? Vocês pretendem dar continuidade? Eu acho que a gente está sempre de olho, esse tipo de denúncia social, eu acho que a gente sempre... É nossa obrigação estar de olho nisso. E acho que, pelo momento que a gente está, principalmente, eu acho importante que isso não se perca de vista. Fabiana, desculpe, eu tenho um incômodo com relação a essa matéria, porque há dois anos eu estou trabalhando no sertão nordestino, e eu, quando vejo a matéria, eu vejo o reforço de estereótipos do sertanejo. Por exemplo, tem uma parte lá que fala assim, porque a senhora anda quilômetros em busca de água. Aí aparece ela com balde e aparece ela pegando água numa cisterna. Normalmente, no sertão, a cisterna nunca está mais a 200 metros da casa. Então, assim, eu não sei se é uma questão de edição ou se é uma questão da visão que a gente tem aqui no sul, aqui no local, porque eu sou carioca e eu estou mudando a minha visão todos os dias, andando no sertão. E também uma outra questão com relação ao Bolsa Família, porque, em várias partes dessa matéria, me pareceu que havia críticas com relação ao Bolsa Família, como se estivesse criticando o programa. E o exemplo que é mostrado é o exemplo de uma senhora que a dona da venda, da quitanda lá, pegou o cartão dela, inclusive faz empréstimos consignados com o cartão dela e explora ela. Eu, andando pelo sertão, encontrei casos como de uma senhora que o que recebia do Bolsa Família, uma parte ela usava para comprar tinta e pano, para pintar toalhas, essas coisas assim, para custear o tratamento de um filho que tinha um problema sério de óleos aqui em São Paulo. E a gente não vê esses bons exemplos do Bolsa Família, que seria uma forma de você efetivamente mostrar a importância do programa, quando a gente vê matérias feitas no sudeste. Então, assim, isso não é uma coisa dessa matéria específica, de uma maneira geral, as matérias feitas no sudeste. Então, assim, essa questão, quando vai se apurar, vai sempre com a ideia de entrevistar o mais pobre, o mais ferrado, na cidade do Piauí, que a equipe teve, na verdade, mostrava, me parecia, fora o hotel, que está abandonado lá, parecia que a maior parte foi feita na região da zona rural, que é a mais pobre ainda, e não dá a dimensão do que aconteceu na cidade como um todo. Então, assim, como é que essa questão é trabalhada de evitar o reforço desses estereótipos? Primeiro, respondendo à questão da cisterna, que você havia dito, e esse caso da cisterna também foi em Guaribas. Guaribas é uma cidade muito pequena, em que a maior parte dela está na zona rural. Então, por isso, se explorou muito mais os moradores da zona rural. Os centrinhos são três ruas, Guaribas é muito pequena. Então, por isso, a gente só mostrou o hotel que era para ser um hotel, que ficou o esqueleto de um hotel, na verdade, quando a intenção era, enfim, movimentar a economia daquela cidade com o programa Fome Zero e tudo mais. Em relação aos bons exemplos, não. Se esse foi o tom passado, não. Eu acho que é exatamente isso que eu defendo. Essas pessoas só têm o Bolsa Família. No caso da senhora que deixa o cartão dela em uma venda, é que eles vão fazendo dívidas, porque eles não têm dinheiro para nada. Então, o que acontece é... Bom, já deixo o cartão com você, que quando receber eu já pego. E isso é irregular. Então, mostrando só essa situação. Não é uma crítica ao programa, não. Dizendo o seguinte, a única renda deles vem do Bolsa Família. Então, se eles um dia têm um problema de saúde, quando eu disse da miséria, da fome, não é a fome isolada. Você tem aí um problema de saúde, um problema de saneamento, enfim. Então, se essa pessoa depende de um medicamento, ela não tem o dinheiro para o medicamento. E aí ela vai, pega emprestado, já deixa o cartão. Então, era mostrando essas irregularidades que acontecem também por conta dessa miséria extrema. ela vai, ela vai, ela vai, Obrigado.